Fala galera do Júnior Manela, eu sou o Juninho Tamo começando mais um vídeo aqui Antes de começar, você que ainda não é inscrito, se inscreve aí Ajuda a gente a bater logo os 3 milhões de inscritos Tem vídeo todo dia, todo dia às 19 horas E você que conhece alguém aí, algum amigo, algum familiar, algum parente Ou algum conhecido que não conhece o canal ainda Apresenta e fala pra ele se inscrever pra ajudar a gente a bater 3 milhões Bom, eu estou aqui com o Cauã e Manuela O que que acontece? Você que está chegando agora, caindo de paraquedas E não viu um vídeo que ainda não saiu, mas ele sai hoje Os dois terminaram Você vai entender melhor se você assistir Mas tipo, não é que tinha alguma coisa Tinha alguma coisa, mas não é que tinha Entende? É meio complexo Mas eles deram um tempo aí, tá bom? A gente explica tudo nesse vídeo É melhor você ir lá assistir pra entender bem E tem uma pessoa que no começo sempre foi contra Os dois Que é quem? Lucas Os dois sabem Lucas, meu irmão que chegou um tempo nos Estados Unidos Ele sempre ficou bravo e tudo mais Até que uma hora ele aceitou A gente fez um vídeo dele aceitando E ele ainda não sabe que os dois terminaram Ele não sabe disso E ele vai ficar sabendo agora E a gente vai ver qual será a reação dele Mas pra isso eu preciso de bastante like nesse vídeo Tá bom? Se inscreve no canal E pena que os comentários estão desativados aí Mas se tivesse Você, todo mundo que quer Que os dois voltem assim como eu Podia comentar bastante Dando força, ajudando eles Mas se tiver desabilitado Você entra no Instagram de cada pessoa aqui do canal E ajuda, tá bom? O meu é Juninho Manela com dois L's Vai lá Segue e comenta na última foto Manda no direct Algo sobre eles O meu acabou Seus underlines Também vai lá no meu canal Que comenta no meu último vídeo Que foi sobre isso também Isso E eu? Manuela Manela com dois L's E a gente tem um canal novo Onde só sai vídeo exclusivo Onde não sai em nenhum lugar Nenhum lugar Que é da minha família Então tem muita coisa legal Ajuda a gente a bater 500k Primeiro link da descrição Bom Manu Não conversamos com o Lucas sobre isso ainda Pedir pra ninguém comentar O vídeo sai hoje Então ele ainda não viu Qual é a sua expectativa? O que você acha que vai Qual você acha que vai ser a reação do Lucas? Não faço ideia Você não espera nada? Eu tenho lá uma pequena ideia Você vai então Ele vai gritar aqui Ele vai levantar Sai correndo Quebrar tudo da casa Por que? Porque ele vai estar feliz Você acha que ele vai ficar feliz? Bom Eu já não tenho certeza de nada Sério Eu tô assim Querendo muito ver a reação dele logo A gente vai chamar ele pra conversar Porque eu não tenho certeza Tem hora que passa na minha cabeça Que ele não vai nem ligar Tem hora que passa na minha cabeça Que ele vai ficar triste Tem hora que passa na minha cabeça Que ele vai ficar feliz Eu não sei realmente O que ele vai achar Mas enfim Esperar ele terminar e tomar o banho Ele não sabe o que ele vai gravar E fingir que vamos gravar algo Até revelar a verdade para ele Fechou? Ele vai ter que saber de qualquer jeito É melhor ver a reação dele no vídeo Que eu acho que a galera quer saber Né? Bora então? Partiu É... Finge os dois Tipo calma Fica abraçando ela assim Fingindo que... Né? Tá tudo normal Espera aí Oi Lu Achei que era o Lu Eu também Aê, agora sim Fala Murilo Você parece Murilo Murilo? Murilo Bona Farente da... Nossa, nada a ver Nada a ver Lembra, lembra, lembra Lembra o cabelinho assim No mínimo é um cara horroroso Será que não Vamos começar o vídeo então? Gente, a... Olha que eu consigo mostrar o dedo do meio De novo, ele só fala isso Não, é o dedo do meio, ó Como eu já expliquei o vídeo aí Vai ser casal contra irmãos Eu e o Lucas vamos disputar hoje Contra o casal Manu e Cauã Raymond Tá bom? Tá preparado? Eu estou Quer ganhar deles? Quer fazer eles lamberem a sola da bota? Então tá bom Vamos começar Primeiro desafio é perguntas A Rafaela já está com a pergunta de... Eu vou fazer Conhecimentos gerais E... Manoel, é... Rafaela Primeira pergunta você vai fazer Para Cauã ou Lucas responder Eu e você não pode falar, tá? Se a gente souber Vai Coisimentos gerais? É Então eu vou formular a pergunta e já vai ter acabado o vídeo Cauã... Por que você está me mandando um beijo? Cauã é o maior estado do Brasil Nossa, essa é fácil, hein? É muito fácil Então responde É no Amazonas Ganhou Cauã perdeu É... Você perdeu Um azer pra gente Vai lá E o que você quer fazer de castigo Cauã? Que você toque na minha mão, né? Não, não, não Castigo Ah, mas toca aí, né? Não, eu dou um tempo Castigo Não, castigo é chato não, né? Então tá, castigo Não, castigo agora, vai Tá Não, não Não, vamos fazer coisa que machuca, não Qual castigo? É, faz flexão Quinze Quinze Boa, quinze? Damn Vai, esse aí é bom Já tenho mais perguntas Vai, flexão? Flexão de macho, vai Tem que descer até o chão Tá roubando Bora, Cauã Três O senhor irmão te dá uma rola, né? Cinco Seis E a coluna tá muito torta, hein? Oito Nove Dez Onze Bora, Cauã Três Quatorze Quinze Aê, né? Foi Castigo fácil Agora entre eu e Manoela, hein? Manoela, vai Quem respondeu primeiro ganha, vai Nossa, eu sei que é bem difícil Qual é o menor e o maior país no mundo? Não é tão difícil É fácil, é fácil, é fácil O maior é fácil, velho Eu sei Dois Pode falar? Eu Não, eu e a Manoela China é o maior do mundo e o menor é o Vaticano O maior do mundo é a Rússia, velho Errou, é Rússia Melhor tá certo, o maior é a Rússia Confundi com a Rússia Meia resposta pra mim, então Manoela paga o parte do Cachigo E você também, você errou? Os dois pagam Então ninguém paga Mas eu acertei Não, você acertou uma parte e errou a outra Então se você errou, você tem que pagar Então vamos fazer o seguinte Nada Eu já sei Uma coisa boa Eu revelo uma verdade Em vez do Cachigo E você revela uma Pode ser? Tá Então vai Antártica não é considerada um país também? Não, né? É dos Estados Unidos É Pode ir? Mano Vou revelar uma verdade Galera Eu Então galera Uma verdade Tem que ter, velho Não tem como Você pega e fala isso pra câmera E depois vai lá e fala que não tem Mas eu tô falando que não tem Então só pensar, ué O editor ele corta até você pensar e Toma um abraço Mas eu já pensei bastante O dia inteiro aqui pra gente saber disso Eu quero saber, Junior E ainda mais se os inscritos Mas o que que é? Eu quero saber Nem eu Tô falando sério Tô tentando pensar em alguma coisa Que ninguém sabe pra eu falar Seis horas depois Bom, galera É Realmente não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não consigo pensar em nada Que ninguém saiba Vou deixar Vou passar a responsabilidade Pra Manoela Manoela Conte-me o segredo Dela? Dela Tá gravando aí Certo? Tá Então vai Manoela Por que você saiu daqui? Porque eu quero que a Manoela conta Senão eu vou contar É uma coisa que só você não sabe Você precisa saber Eu tenho que contar mesmo? É, Toma pode te ajudar Se ele quiser Ou você pode falar É Eu Você não é mais rindo o que que é? Tá grávida Ah, tô Nossa Tô brincando Não, mas isso aí Mas já pensou? Deus que me livre Em nome de Jesus Pelo amor de Deus Menino Não é Deus que te livre Você que te livre Olha a cara da mãe, velho Deus que te livre Você que te livre Mas o que que eu fiz? Galera, tinha que ter uma outra câmera que filmou na rede de reação da minha mãe Então tá bom Vai Manoela Conta a verdade Para de mexer Conta a verdade Esse aqui tá muito Eu tô desemperecendo Mas eu quero Eu não quero E você fala Isso Faz o nariz grande Faz o nariz grande que eu não ficar brava Mano, eu vou te... Ô, Rafaela Me ajuda Bate no joão Tem mais paciência Então vai Mano Tá gostoso de fazer isso Tá liso Vai Mano Ah, ela não revela a verdade Eu vou te contar Então conta Conta você Eu posso contar? Não, vai Vai tá on Mermão, vê ele Eu quero só ver a reação dele Vai tá on Eu quero ver a cara do meu irmão Vai, vai Ele acabou de falar Vai tá on Não quer dizer que ele tá solteiro Mas ele sempre foi solteiro A gente A gente não tem mais nada Vocês não tiveram alguma coisa? Meu Deus É difícil fazer, né? É Fazer o quê? Ele fez expletivo Calma Explica bem Desenha pra ele ver Desenha? Ele Desenha Eu e o Calan Vai, vai, vai Mas vocês já tiveram alguma coisa? Porque eu não sei se eles já tiveram alguma coisa Mas você ficava bravo Só foi de roubou Você ficava bravo por quê então? Ficava bravo porque eu não quero, né? Que nada aconteça com a pico ruxa É, mas tava acontecendo Todo mundo sabe, né? Você chegou até aceitar Ah, mas acabou agora? Acabou Você é fraco também, hein, filho Ah, tá bom Agora a gente tá um cunhadinho falando na cabeça Que legal, obrigado, obrigado É porque eu gostei tanto de você que agora eu vou dar os rolês com você Manoela, olha só Vai sair do rolê já então Vai dar rolê de um Ah, então demorou Dá rolê com o menino Isso aí é com a Rafaela Qual a sua reação? Ó, Manoela Qual a sua reação? Qual a sua reação? Ei! Não, mas é Ela gosta mais de mim do que do Júlio Eu tô feliz pra caramba Que nada vai acontecer, né? Tá feliz Ele ficou feliz, galera Eu acertei Eu mereço o que vocês vão lá no meu canal Eu amei essa notícia Eu acho que mudou totalmente no dia Eu tava meio pra baixo Mas eu tô mais feliz Olha só Eu chorei com o monte Eu chorei Você tá feliz, Lu? Você escolhe Eu quero Nossa, galera Eu sou de cara Galera Sério? Você ficou feliz? Pra caramba Tadinha Eu fiquei feliz pelos dois Eu fiquei feliz pelos dois Os dois podem começar a retomar suas caminhadas sem essas coisas de namorir com a cidade Entendeu? Eles podem seguir seus caminhos Eu não Eu já estou Futuramente eu aprovo 100% na amor casamento Não, eu Nossa Mas agora, ó Eu Agora Agora Não, não vai quebrar Não, não vai quebrar Não, é bem fraquinho Bem fraquinho Não, não vai quebrar a unha Eu torço Para que eles Voltem Eu torço A Rafaela também torce E o público torce Eu torço pra que voltem Daqui uns oito anos Daqui oito anos Volta Daqui oito anos Você casa com ela Para, véi Galera, meu irmão está cancelado pelas inimigas Vai, exército das canceladas das fadas inscretas e cancelem ele Tá bom? Você está sentindo a força delas? Cancela 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 Deixe a sua irmã Ela é mulher Ela faz o que ela quiser Ela é poderosa Empoderamento Ela é livre Galera É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo E a reação do meu irmão foi A última Que eu pensei, mas acertaram Tchau Fazer o que?